O local do furto foi a Avenida Jato Arana, em frente a uma loja de calçado. Informações que o proprietário, um homem de 41 anos de idade, ligou para a PM, pois, segundo ele, ele parou, deixou a moto por volta de 10h30 da manhã. Quando chegou, cerca de 11h, ele não encontrou o veículo dele. Rapidamente, ele ligou para a Polícia Militar, que foi ao local, para fazer o boletim de ocorrência. Infelizmente, a moto dele teria sido furtada. E câmera de segurança instalada na loja, bem próximo ao local, flagra o momento em que o suspeito se aproxima, ele chega na motocicleta, ele tenta ligar, não consegue, ele fica ali por alguns minutos, sentado na motocicleta, passa três mulheres, mesmo assim, ele não se inibe. Fica como se a moto fosse dele, e após cerca de uns 2, 3 minutos, um pouquinho mais talvez, ele sai do local, empurrando a motocicleta. Uma moto, segundo informações aí, uma BROS, NXR 150 cilindradas, de placa NCE 4830. Se você tiver alguma pista dessa motocicleta, uma NXR 150 BROS, placas NCE 4830, ligue para a Polícia Militar, ligue para a Polícia Civil. As imagens são de Joás Ferreira, Pedro Silva, para o Plantão de Polícia.